Olha a rodada de agora, o número 3 é água, água normal. O número 2 é água com pimenta. O número 3, água com palmito, água de palmito. Vamos chamar os participantes? Vamos! Ah, número 1, que água de palmito. Errei. Vamos chamar? Podem vir! Que alegria, 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 que alegria. E agora? Pedra, papel, tesoura de novo? Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Tesoura. Pedra, papel, tesoura. Tá ruim, hein? Tesoura. Pedra, papel, tesoura. E, e, e. Qual que ele vai escolher? Qual que eu vou escolher? Escolher. Eu já fui nesse, eu já fui nesse, eu já fui nesse. Eu vou nesse. O que será que ele vai tomar, hein? Vocês lembram? Eu tô com medo, não quero ir. Será que é bom? Tem certeza? Tem certeza que é esse? Vai, é bonito? Dá. De novo? Ah, não. O que é? O que é? De novo o que? O que é? Água de ozeitona? Não, não é água de ozeitona. Ai, meu Deus. Errou. Tá ruim? Tá ruim. Não sabe o que é? Não, faço a menor ideia. Água de palmito. Eu gosto de palmito. Eu gosto de palmito, só não gosto de água de palmito. Não, não é bom. Ele não gostou? Não gostei. Agora eu vou pra esse rosinha, que eu não fui. A Sarah vai no três. Tem certeza? Tenho, não é? Pense direito. Tá. Olha o cheiro. Pode ir no três, você já escolheu. Você vai. Você tem certeza que vai nele? Vai. Ah, mas esse é bom, quer tomar um golão? Vai ter que ir de novo. E aí? Não sabe o que é? Não, nunca experimentei. Eu vou beber água. O que é isso? Não sei. Bebe de novo. Com goleão? Não. Bebe de novo. Tá com goleão? Bebe de novo. Dá pimenta? Não, dá pimenta. É? É. Você vai dar pimenta? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você bebeu água com pimenta. Ah, não. A Sarah bebeu água com pimenta. Não tava gostoso, não? Saiu correndo. Falei de água. Ih, pulou tudo. Vamos pra próxima rodada? Vamos. Vamos sim. Vamos pra mais uma rodada? Olha o que eu escolhi. O número um, este daqui, ó, é chá de hortelã. O número dois é água, água normal. O número três é baunilha. Será que eles vão gostar? Qual que eles vão escolher? Vamos chamar os nossos participantes pra mais uma rodada? Que alegria. Que alegria. Que alegria. Que menino alegre. Ai, ai, ai. Olha quem tá vindo. Quem tá vindo? É o Tijúlio? Quem é essa? A Suzy. A Suzy. Ela também vai participar. Você vai beber também, Suzy? Não pode. Não. A Suzy é bebê. Eu sou bebê. Agora a Suzy vai escolher. Ai, meu Deus. Vamos lá, Suzy. Lambe o dedinho. Ih, lambeu esse do meio. Lambeu o número dois. E agora? Vai ter que ser o dois. Vamos, Sara. Escolhe aí, bebe. Você escolheu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que? O que que é? Só água. Ah, água. Eu quero esse também. Ih, agora pro Tijúlio, hein. Vai, mãe. Sobrou o número um e o número três. E agora? Vamos lá. Lambe o dedinho no Tijúlio. Lambe. Não, não vai funcionar. Eu vou nesse daqui mesmo. Número três. Vocês lembram o que que é o número três? Ih, será que ele vai se dar mal? Como que vai ser, hein? O que que você acha? Vai ser gostoso ou vai ser ruim? Vai ser bom. Ah, isso aí. Gostei. Agora vai. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não é gostoso. Não é gostoso. O que vai ser? Não é gostoso. O que que é isso? O que será? Ai, tem gosto de remédio. Vocês lembram, pessoal? Não dá pra saber o que é? Não, não vou experimentar de um dia. O que que é o número três? Não quero. Cara, tá muito ruim. O que é isso? É baunilha. Gostei. Tirei três ruins. E a Sara só tirou bom. Olha lá, a Sara tirou água com pimenta, que foi ruim. Ih, ela saiu correndo pra beber água. Vamos serrar, Sara? Não. Você quer mais? Não, o Tiju não aguenta mais beber é coisa ruim, não. Vamos por só mais uma, então. A última rodada, hein, pessoal. Só mais uma. Só mais uma. Uma. Já não sei nem mais o que colocar. Por favor, só mais duas. Vamos pensar, vamos ver. Mais uma. Então vai esconder. Então vamos. Tchau, Suzy. Você volta, tá, Suzy? Tchau. Tchau. Vamos, tá? Vamos pra mais uma rodada? Olha, deixa eu olhar aqui o número. O número um é chá de hortelã. O número dois é água com sal. Deixa eu olhar. O número três é mexerica espremida. Então só tem um ruim, que é o número dois. O número um e o número três é gostoso. Vamos chamar os nossos participantes? Podem vir. Podem vir. Agora, gente, tem um ruim, que o pessoal já sabe, e dois gostosos. Ah, não é possível. Vamos escolher? Sim. Ah, qual será? Ei, gente. E vai ser ruim. Qual que vai ser os gostosos? Quem vai ser o primeiro a escolher? Vai ser o meu. Você? Número dois? Número dois? Você tem certeza que você quer o número dois? Pensa direitinho. Não, não é gostoso isso. O que é isso? É água com sal. Água com sal. É horrível. Oba, 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 oba. Vixe, eu acho que o tijolo isso deu bem. Posso escolher qualquer um. Chega, agora vai ver o tijolo. Tá mal, água com sal. Vou nesse. Número três. Hum, é laranja. Não? Não acertou. Não, não acertei? É prima. É maracujá? Não, é. Esqueci. Péu, péu, péu. É. Mexerica. Mexerica. Ah, Sarah acertou. O paladar da Sarah é ótima do tijinho, ó. Não dá. Gostou de todo? Qual que é o outro? Essa foi a última rodada. A Sarah vai experimentar isso pra ver o que ela vai achar deles. Ó. O que será? Vocês lembram o que é? Será que a Sarah vai acertar? Não acertou. Ela não sabe. Não sabe? Experimenta o tijuno, vê o que que é. Ai, meu Deus. Será que ele gosta? Eu acho que gosta. Vamos lá, Luê. Vamos lá. E agora, hein? Não sei o que que é. Não sabe? Não sei. Chá de hortelã. Ah, não acredito. Tá faltando açúcar. É do jeitinho que a mamãe gosta. Esqueceu sem açúcar. Sarah. Oi. Agora vamos dar tchau, pessoal? Tá. Ó, depois nós vamos fazer de novo. A gente pode chamar outro convidado pra fazer com a gente. Ah, ufa. Né? Quem que nós vamos chamar? Outro dia. Outro dia. Então vamos dar tchau, pessoal? Tchau. Tchau. Lembre de se inscrever no nosso canal. Vamos esperar eles se inscreverem no nosso canal, Sarah? Vamos esperar, hein? Vamos contar até cinco pra eles se inscreverem? Então vamos, hein? Vai lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Se inscreveram? Acionaram o sininho? Deixa seu joinha se vocês tiverem gostado, ó. Até o próximo vídeo. Tchau.